O nosso país está afincadamente engajado no processo da sua reconstrução e desenvolvimento. Em toda parte, crescem os investimentos e as inovações, com o surgimento de novas infraestruturas que têm vindo a dar resposta às necessidades das nossas populações. As Forças Armadas Angolanas estão a seguir os passos da nação nesta direção, com a configuração de obras físicas que estão a dar outra imagem à instituição militar do país, dando palatinamente a cada unidade militar o que merece para que os seus membros possam verdadeiramente sentir-se assistidos e melhor poderem cumprir a missão superiormente incumbida. O exemplo deste esforço está vincado também por esta instituição militar. de ensino militar, cujas instalações estão a merecer obras de restauro que vão dotá-la de importante capacidade de acolhimento com espaços que irão conferir maior comodidade e dignidade ao corpo docente, discente e funcionários e que será equipada com meios modernos com vista a garantir maior performance aos níveis do aprendizado. Neste estabelecimento de ensino são ministradas matérias que colocam o discente a poder familiarizar-se familiarizar-se com um conjunto de disciplinas na vertente da arte militar, no tirocínio das modalidades de fazer a guerra ou de evitá-las, mas também na formação das virtudes que inobrassem o discente, habilitando-o para a normal convivência em todas as circunstâncias e nos mais diversos estratos sociais onde deve manter sempre uma conduta exemplar e irrepreensível. Os cursos que serão ministrados, oficiais discentes, para além das aulas teóricas, vão prever também trabalhos do grupo e de investigação de longa duração, conferências, exercícios do comando e Estado-Maior, testes de avaliação e escrita, bem como serão realizadas visitas de estudo. Legenda Adriana Zanotto